Fala rapaziada, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um jogo diferente chamado Punch My Face Que é o que galerinha, você vai pegar a foto de algum amigo seu De alguma pessoa que você quer colocar no rosto ali E você vai meio que sair no soco com a pessoa Tipo, vai ser um joguinho que você tem que se esquivar, defender, dar soco, tá ligado? É um joguinho muito legal e online, gratuito, muito da hora Então, vamos lá, né? A primeira pessoa que eu vou jogar aqui vai ser o Wii O Wii, vamos lá, Fight, tá carregando aqui a fase Vamos lá, mano, ó, pra bloquear é o teclado e MNBAT, ó MNBAT, ó, toma o Wii, toma na sua cara, o Wii Nossa senhora, eu vou sair com o Wii hoje, eu vou fazer isso com ele, ó Nossa, nossa, o olho já ficou roxo, o olho já ficou roxo O olho do menino já ficou roxo Toma, 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 nossa senhora Nossa senhora, meu Deus, meu Deus Nossa, o olho direito dele, nossa, nossa, nossa esse combo Nossa senhora, ó, pra defender espaço, pra defender espaço E pra voltar a bater é X, Z, M e N Toma, toma, toma Nossa, o olho do Wii não tá roxo O olho do Wii é um buraco negro já Nossa senhora Nossa, eu quero fechar isso daqui Tu, 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 tu Nossa, eu vou perder, calma, calma que eu vou perder Calma, calma, rebenta, 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 rebenta Vamos ver se pra algum deles eu vou perder Rebenta, 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 rebenta Boa, 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 boa Rebenta, 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 rebenta É, pô, 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 pô Ganhei! Boa, galera! Ganhei do Wii aqui Boa, pessoal, boa Nossa, o Bicão foi estranho Aqui, beleza Beleza, ganhamos dele Ok, ok, ok Ok, aqui Tá, mais fez Do Wii a gente já ganhou Do Wii a gente já ganhou Tá até 1x0 o Wii aqui Agora vamos bater no Rezende Vamos lá, fight Essa carinha, essa carinha de Ai, mamãe, eu gosto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos arrebentar o Rezende Nossa Nossa Ó essa carinha de modelinha Ó essa carinha de modelinha indo pro saco Ó a carinha Nossa O olho já começou a ficar roxo O olho já começou a ficar roxo O olho, nossa senhora Eu vou deixar o olho esquerdo dele muito ruim Calma Xixi, xixi Tu, tu Olha o gancho Ó o gancho Ó o gancho Vou acabar só no gancho que no Rezende Que Rezende é fraco Ó, ó, ó Jebe direto Jebe direto Jebe direto Jebe direto no Rezende Tu, tu Jebe direto Jebe direto Jebe direto Pum, pu, 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 pu Toma Rezendão Toma Rezendão Toma Rezendão Tu, tu Nossa senhora O Rezende não tá, não tá coisado numa parte Ele tá aí Nossa senhora Meu pai amado Toma, 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 toma Nossa senhora Nossa, o Rezende vai ficar arrebentado Nossa senhora Toma Rezendão Toma Rezendão Pum, pu, 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 pu Oh Yeah, eu sou muito bom no joguinho, velho Para, não tem como não Eu sou muito bom no joguinho Meu pai amado Beleza Agora vamos bater no Luiz Vamos bater no Luiz Porque ele não posta vídeo Ele não posta Vamos bater nele Não merece Não merece Vamos lá Verified Nossa Esse sorrisinho do Luiz Vai pra água Vai pra água Olha o sorrisinho do Luiz Toma, toma, toma Nossa Nossa senhora Nossa Luizinho Toma, já toma Luizinho Ó Isso daqui é pra você aprender Luizinho Ó o olho já começou a ficar roxo O olho começou a ficar roxo Porque tá mal Ó o Luizinho achando que O pau pega Pau pega Pau pegando Pau tá pegando Pau pega Ó Eu sou o Luizinho de Blumenau Toma Luiz Toma Luiz Toma Luiz Toma Luiz Nossa Olha o Luiz esquivando Eu nem defendo Aqui nem defende Aqui é só ataque Aqui só ataca Aqui só ataca Aqui o bagulho é monstro Nossa senhora Olha o olho do Luiz O Luiz não enxerga mais O Luiz simplesmente não enxerga mais Apenas Nossa Apenas Apenas Nossa senhora Luizinho Luizinho Você já foi melhor Falar pra você Filhão Agora o português Mano O português é grande Vamos ver como que o português vai se sair O português é mais grande Maior né Mais grande não existe Vamos lá Vamos lá Vamos ver se no português eu vou ganhar Vou perder Toma Toma português Toma português Toma português Toma português Toma 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 português Toma 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 Quer ver que o óculos vai ficar Vai ficar escuro E não vai ser a cara Vai ser a cara Não sei Vamos ver Vamos testar Vamos deixar o olho do português roxo aqui Toma português Toma 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 Pum 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 Nossa É o olho Olha lá o óculos não tá ficando Que louco Que louco O jogo reconhece a camada Que louco Tio Não mano Nossa Toma 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 Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Toma 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 Bombeou Bombeou Sento Mano eu sou muito bom nesse jogo Para Para Eu sou Deus Eu sou o Zeus do joguinho Para galera Bom galera Esse daí é o jogo Mano é muito legal de se jogar Pra você zoar Colocar a cara de algum amigo seu Pra brincar e tudo mais Beleza Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Já saiu Quatro vídeos Esse aqui é o quinto Hoje Tivemos um vídeo extra De manhã Então confiram todos os vídeos No canal hoje Beleza E é nóis Galerinha Conto com o like Favorito de vocês aí embaixo Que é muito importante Também Beleza Aqui embaixo tem o meu twitter Meu instagram E meu zap chat Então me sigam lá também Que é muito importante Galerinha E é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo para vocês Um abraço Peace 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 Obrigado.